A Orla Marítima de Rincão, no interior de Santa Catarina de Santiago, já está requalificada. A inauguração foi presidida ontem pelo Primeiro-Ministro, que destacou o impacto da obra para a localidade piscatória, que apresenta agora uma nova centralidade turística. A requalificação da Orla Marítima de Rincão foi financiada pelo Governo, através do Fundo do Ambiente e pela Câmara Municipal de Santa Catarina. O Alessas Correia Silva preside a cerimónia de inauguração das obras de requalificação e construção da Orla Marítima de Rincão, situada na zona do litoral do Conselho de Santa Catarina de Santiago. É assim que não está construindo desenvolvimento. O Flamengo está também em construção, porque logo na entrada de dia não está preparado o terreno para a construção de habitação social, para no transformar Rincão, de facto, na zona que vale a pena. Primeiro, para o Anhoço, que tem que viver ali, e vale a pena para pessoas que não querem para bem visitar ali e para tomar Anhoço como uma referência de turismo, mas uma referência de qualidade que não se construíram tudo junto. O projeto inclui a edificação de dois monumentos, sendo um em homenagem à mamãezinha Ferreira, e um outro em memória dos que perderam a vida na tragédia do metanol em agosto de 1986. Se associar-lhes a empreendimento ali, dois homenagens. Um, a mamãezinha Ferreira, que não teve a oportunidade de fazer a inauguração daquele memorial, para aquilo que representa para a história de ali, para a cultura, para a resiliência, o facto de ser mulher e ter sido mulher com força. Outro, aquele memorial em memória de vítimas de metanol. Também que é uma história triste, que é bom que seja contado para dramas de passado, o que repito, responsabilidades e dramas de passado. Importante não valorizar ambientalmente a zona ali, porque ali tem tudo que a zona de Bahia de Rincão faz parte de um parque natural de Bahia de Inferno e Monte Angra. É uma zona, é uma área protegida. A requalificação da orla marítima de Rincão transforma o local num espaço de convívio e de lazer, valorizando a memória e a identidade cultural da região, segundo a presidente da Câmara Municipal, que enfatiza. Uma obra que se valor é inestimável, mas obra ainda é catatiga. Rincão tem um estado que está ganhando seu, já não faz obras, de requalificação, de casas, entrega de casas de banho, dentro de nossa política, de dignidade e as famílias também, mas não chega. Se mata flávio, não casa no teu compo quarto, sai lá, te pide, para no compo também. Então, por que não pensa numa escadaria que está ali, a zona de baixo lá, ali? Um projeto avaliado em cerca de 41 mil contos, que também satisfaz os moradores. 73 e mais turistas para ali, e mais, mais desenvolvimento para a nossa zona. Primeiro-ministro inaugura as obras de requalificação e construção da orla marítima de Rincão na presença de membros do governo, deputados nacionais, assim como deputados municipais de Santa Catarina. Cerimónia acompanhada de momentos de batuque e atuações do ferro-greita.